Dia seguinte por aqui, gente, a gente já tá se programando aqui pra sair, já era pra gente ter ido, na verdade, né? Porque agora já cheia mais de oito horas, né, amor? Já. Já é mais de oito horas, era pra gente sair daqui sete ou sete e meia, mas a gente acordou sete um pouquinho, né? Tava cansado também, a gente dormiu cedo ontem, mas eu tava com uma dor de cabeça, porque eu tava até com medo de manhã ser como a gente tá hoje e não consegui ir trabalhar. Aí aqui o sol tá muito quente, né? E aí já era pra gente tá lá, já adiantando o serviço, né? Até porque a gente vai passar lá na caixa hoje, não é só pegar uma inchada que já tá pronta e a outra tá desacunhada, aí tem que colocar, tem que acunhar ainda e colocar o cabo, né? Aí vai passar lá pra pegar. E aí já coloquei aqui o boné, já nos caracterizamos a careta, a caráter de serviço. Coloquei um boné aqui e passei bastante pro dentro do seu lado, porque o sol tá quente, viu? Aí coloquei uma blusa aqui, ela não é toda de manga longa, mas vai essa aqui mesmo. E botei uma calça leg, e aí tô com umas luvas aqui, ó, pra amenizar os calos nas mãos, porque lá é capim e vai machucar a mão um pouco, né? Então, eu não queria essa, né? Tem até aquelas outras mais grossinhas aqui, só que eu achei só uma. Não achei o pá, não. Aí eu vou usar essa aqui mesmo. Aí a gente já tomou café, estamos levando água só, porque a gente não vai demorar muito, né? Agora é oito e pouquinho, vai ficar lá até umas dez e meia, só eu pelo menos. Porque eu tô de fogo agora de manhã, mas na tarde eu trabalho. Então, eu vou voltar, vou dar uma arrumada na casa ainda, vou ver o que a gente vai fazer pra almoço também, né? Então, eu quero vir mais cedo. E minha esposa também vai vir mais cedo, só que a tarde não sei se ele volta ou não, né? Até porque essa parte do fundo não tem tanta urgência, né? A gente limpando só um pedaço já tá bom, só botar os materiais. Provavelmente amanhã, tarde ou sábado, né? Então, é isso. A gente tá indo lá, vamos ver o que a gente consegue gravar lá pra vocês. Se chegar lá, o pessoal da obra estiver lá, né, tiver feito alguma coisa a mais, eu atualizo pra vocês, tá bom? Então, vamos acompanhar aí. E aí Tchau, tchau. 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 Até umas onze no máximo, né? E aí de tá. Se por acaso a gente não terminar. Porque também a gente não vai ficar correndo, se matando, né? A gente vai capinando devagar aqui. Porque o sol tá quente. E aí se a gente terminar. Antes das onze. Antes da gente ir embora. Beleza. Se não, meu esposo vem de tardezinha. Ou vem amanhã. Tudo faz, né? E a água. O rapaz da água ficou de vir colocar hoje. De manhã. Fazer a instalação. Meu esposo caiu. Como eu sei pra vocês. Fazer a instalação ali do cavalete, né? Com o relógio da água. Só que ele é meio enrolado, sabe? Ele comprou o cavalete na mão dele. Já tá pago. Aí já... E meu esposo cavou. Que era pro rapaz da água fazer esse serviço. Mas meu esposo fez. Porque a gente tem pressa. Então ele disse que ia vir hoje. Só que hoje é feriado, né? Hoje eles não trabalham. Então vamos ver como é que vai ser. Se ele vai vir colocar amanhã ou não, né? Porque como eu falei pra vocês. Os materiais atrasaram. Porém, provavelmente amanhã. Final da tarde, né? Amanhã é sexta-feira. Quinta-feira. Então provavelmente amanhã eles tragam. Ou realmente na sexta, né? E... Aí os materiais chegando tem que ter água, né? Pra começar a obra. Porque a gente até conversou com os vizinhos da casa ali ao lado. Pra se fosse o caso, né? Demora a gente usar deles. E depois a gente divide o consumo, né? Mas aí... Vamos ver logo. Já que já tá meio que encaminhada a nossa, né? Vamos esperar antes de usar deles. Aí a gente vai conversar com eles. Pra ver se a gente consegue guardar os materiais lá. Porque tem o cimento. A brite e a areia a gente pode deixar aqui. Mas tem o cimento e os ferros, né? As trilistas, né? Que são caras, né? A trilista na verdade é a parte mais cara da obra, né? Então se a gente deixar aqui, pode alguém pegar. Porque aqui é uma rua meio que deserta ainda, por enquanto. E os vizinhos que tem trabalham praticamente o dia todo. Então não tem tempo de ficar lá, né? Aí o povo pode pegar. A gente vai ver se consegue guardar com eles, né? Só que a gente não sabe ainda porque eles trabalham também, né? E aí na hora que a gente for precisar, ninguém sabe se a gente vai conseguir alguém em casa pra ir lá pegar, né? Mas a gente tem que arrumar um lugar pra guardar o cimento e os ferros. Porque deixar aqui é muito arriscado. Mas enfim, qualquer atualização eu mostro pra vocês, né? A gente vai vir aqui, vai ir capinando. Meu esposo vai lá ver se consegue conversar com os vizinhos pra deixar as coisas lá. E quando a gente sair, eu vou mostrar pra vocês assim por cima. Acho que eu vou deixar só com música mesmo. Porque provavelmente o rapaz já tá aqui. Eu não me sinto tão à vontade assim de gravar assim, conversando na frente de pessoas desconhecidas, né? Aqui, gente, ó. Mostrar pra vocês aqui o que foi que a gente fez. Como eu falei pra vocês, a gente ia capinar um pedaço, né? Ficou essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Daqui pra cá. Aí minha esposa vai capinar de tarde. Né, homem? Cansou? Só tá quente. Aí ficou esse pedacinho aqui. Aí a gente capinou essa parte aqui, ó. Aí pra lá o menino não fez muito, muito não. Porque a terra tá dura e também falta o pastor, que é o pedreiro. Vim marcar o lugar certinho pra ele cavar o buraco, né? Aí a gente capinou essa parte aqui. Mostrar mais de perto pra vocês. Ficou essas moitas aqui, ó. Que essa aqui só é arrancada no enxadão, porque tá muito dura. Aí ficou essa mochazinha aqui. E ele vai arrancar de tarde, ó. Aí continua a água aqui que ele trouxe no balde pra ficar fácil pra cavar. Aí ficou assim, né? Nosso terreno. Aí tem essa parte que a gente capinou, no caso, daqui até ali, assim, ó. E tem só aquele outro pedaço ali pra capinar. Aí, gente, a gente tá indo pra casa agora. Vai dar 11 horas. Falta acho que uns 10 minutinhos. Eu tô indo porque, como eu falei pra vocês, eu vou ver o que tem que fazer lá de almoço. Dar organizada na casa, bater roupa. E descansar um pouquinho, né? Porque de tarde tem o outro serviço pra ir. Né, amor? Aí de tarde, mãe, vem. Hã? Fazer arroz. É, fazer arroz. Eu que tenho que fazer de comida. A gente esqueceu de descongelar a carne, não foi? Tá descongelado? Aí a gente vai ver o que a gente vai fazer lá, né? Mostrar, dar um gílio pra vocês aí. Eu tô de boca seca do sol. Ah, sim. Aí a gente conseguiu conversar também com o vizinho ali, né? Pra gente deixar o cimento lá e os ferros. E aí, quando chegar, a gente vai ter que ver o horário na parte da tarde. Pra poder, que é a hora que tem gente em casa, pra poder receber, né? Os materiais. Aí a gente tá indo ali. E aí, qualquer coisa aí, a gente vai gravando.